Majestade Santa 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 Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Majestade Santa Eu vou descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória cair Eu vou descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória cair Eu vou descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória cair Eu vou descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória cair Eu vou descer, deixa o vento sobrar, deixa a glória cair Mais, 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 Espírito Santo, deixa a glória cair Eu vou descer... 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 Se inscreva. 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 eben... se inscreve. Se inscreva. Se inscreve. Não há o anjo que eu prefirar Além de ti E as batidas no meu coração Chame o teu nome, Jesus Amém Vem neste lugar, Senhor Vem neste lugar, Senhor Aleluia Jesus Jesus Vem comigo Jesus Jesus Levanta a sua voz e declara Jesus 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 Levanta a sua voz O mais forte que você puder Jesus 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 Declare o nome dele Jesus Jesus Declare o nome dele Você que ainda não declarou Declare Não importa a sua religião Declare Declare o nome dele Em nome de Jesus Declare o nome dele Jesus 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 Declare o nome dele Jesus 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 Jesus, quão santo Tu és Não há outro como Tu Feche os seus olhos, levante as suas mãos Não há outro como Tu Não há outro como Tu Não há outro que eu prefira E as batidas do meu coração Chamam o Teu nome Jesus Jesus O Teu nome Vem sobre nós Com a chuva Faça as águas Subirem neste lugar Libera o Teu rio Sem medida Vem com as águas Subirem neste lugar Libera o Teu rio Sem medida Vem com as águas E as águas E as águas Não há outro como Tu E existem águas que dão nos joelhos E existem águas que dão nos lombos Mas tem águas profundas, eu sei, eu sei, eu... Oh, 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 yeah, oh, oh... Oh, oh, oh... Eu quero nada, quero nada, o meu filho Eu quero beber, oh, oh, oh... Quero nadar, Senhor, eu quero nadar Do teu rio Quero beber Ezequiel 47 diz Que existem águas que dão nos artérios Que existem águas que dão nos joelhos Existem águas que dão nos lobos Mas tem águas profundas, eu sei, eu sei, eu sei Oh! 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 Leva-me mais fundo, me achegar a ti Nadar em tuas águas e me entregar a ti Leva-me mais fundo, me achegar a ti Nadar em tuas águas e me entregar a ti Oh! 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 Só os radicais, só os radicais Mais dentes Chuva, chuva, chuva Mais uma vez cante pra Ele Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tira o braço Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Whoa Mais, mais, mais de Ti, Senhor Mais de Ti, Deus Mais de Ti, Deus Mais de Ti, Jesus Mais de Ti, Deus Lucas 16 e 19 O título da mensagem é A Morte e a Vida Além Quem aqui está aqui nessa noite que você é visitante? Quantos amigos visitantes temos aqui? Tá aí, meu amor? Já tá bem, irmão Francisco? Tem uns irmãos ali da Luz para os povos, muito amigo de nós, que benção Quantos são visitantes aí? Levanta as duas mãos, deixa eu ver vocês Vamos fazer a diferente? Você tá me avacalhando, rapaz, me ajuda aí, eu tô brincando, passa o bem Fica em pé quem está visitando Gente do céu Rapaz Agora eu vou, pode sentar, eu vou fazer outra pergunta Quantos desses que estão visitando Quantos desses que estão visitando que você não é evangélico? Quantos queridíssimos, preciosos, amigos católicos nós temos aqui? Levanta as duas mãos, o mais alto que puder para eu ver você Vai lá, as duas Caramba, é muita gente Muita gente mesmo Glória a Deus Próxima vez que você subia, deixei aqui nessa Vou fazer voar o microfone de sua cabeça, viu? Tô brincando, viu? Vai na subia senão, viu? Vamos ler a palavra de Deus Evangelho de Lucas De 16 e 19 O título da mensagem é A morte e a vida Além Diz assim Ora, havia certo homem rico Que se vestia de púrpura E de linho finíssimo E que todos os dias se regalava esplendidamente Havia também certo mendigo Chamado Lázaro Coberto de chagas Que jazia a porta daquele E desejava alimentar-se das migalhas Que caíam da mesa do rico E até os cães viam lamber-lhe as úlceras Aconteceu morrer o mendigo E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão Morreu também o Morrer o pobre E ser levado para o seio de Abraão Morreu também o rico E foi sepultado Versículo 23 No inferno Estando em tormentos Levantou os olhos E viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio Então chamando Disse Pai Abraão Tem misericórdia de mim E manda a Lázaro Que molhe em água a ponta do dedo E me refresque a língua Porque eu estou atormentado Nesta chama Disse porém Abraão Filho Lembra-te que recebeste os teus bens em vida E Lázaro igualmente os males Agora porém ele aqui está consolado E tu em tormentos 26 E além de tudo está posto um grande abismo Entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui Para vós outros Não podem Nem os de lá passar para nós Então replicou Pai eu te imploro Que os mande a minha casa paterna Porque tenho cinco irmãos Para que lhes dê testemunho Afim de não virem também para o inferno Respondeu Abraão Eles tem Moisés e os profetas Ouçam-nos Mas ele insistiu Não pai Abraão Se alguém dentre os mortos For ter com eles Eles irão se arrepender No versículo 31 Abraão porém lhe respondeu Se não ouvem a Moisés Ou os profetas Tampouco se deixarão persuadir Ainda que ressuscite alguém Dentre os mortos Eu quero começar essa mensagem Dizendo que você vai morrer Quem aí vai morrer? Levanta a mão A menos que você queira ficar para a raiz Escute A morte faz parte da vida Morrer é tão comum como viver Morrer é tão comum como se ter uma dor de barriga Eu estou aqui perto do David O David acho que há sete anos atrás Nós fomos ministrar em Santa Catarina E ele ministrou no Fogo e Glória Era muito tarde Terminou? Aí fretamos um aviãozinho Na realidade era um meio aviãozinho E aí eu fiquei sabendo Que o David tinha medo de voar Alguém me contou Que ele tinha um sonho de ser piloto Queria ter o privê Mas não tinha muita coragem Aí eu tinha uma amiga Que ela entrou dentro do avião E falaram isso para ela Eu acho que ela não tem Mas falaram para ela E a hora que entrou E falava para o David Tem medo E o avião gente Parecia que ele surfava no ar Ele andava de Ele voava de banda Assim Pensa num troço Assustador Aquele aviãozinho Aí essa amiga nossa A hora que o David Ele entrou Ela abriu a Bíblia Falou Irmão Eu posso deixar uma palavra Antes do avião decolar Ela é terrível Você lembra? E ela leu assim na Bíblia Há tempo de viver E há tempo de morrer Ela se imagina Eu estava em pânico Naquele avião Porque o negócio era terrível Gente Aquele avião era terrível E ela diz que Deus mandou Ela lê um versículo da Bíblia Abre lá Há tempo de viver E há tempo de morrer Para matar a gente do coração Eu estava vindo Num avião agora De Salvador a Curitiba E me colocaram Num avião Que eu chamo ele De WebJag Vocês já ouviram falar Do WebJag Eu pus o apelido Nele do WebJag Irmão Pensa num avião velho Dormindo Cansado O avião saiu de madrugada Foi aí que Deus me deu Essa mensagem Rapaz De repente Eu escutava grito Eu devo estar sonhando Sabe o que aconteceu com o avião? Ele estava Que um pouco ele fez Irmão Quando eu abri o olho O povo já estava gritando Há muito tempo O avião deu uma pane E aí ele começou Aquele mergulho De eu acho que uns Dois, três segundos Pensa No medo E no susto Dois, três segundos Rapaz Aí cai aquela máscara E mala E gente começa a gritar E daqui um pouco Ele liga Irmão Eu cheguei em casa Branco, roxo, amarelo Falei para minha esposa Não me ponha dentro do avião Nos próximos Quinze dias Pensa no susto Aquilo que as pessoas Aquilo que as pessoas dizem Que a vida Passa diante dos seus olhos Em fração de segundo É a maior verdade do mundo Quem não sabe morrer Nunca vai aprender a viver Quem quer aprender a morrer? Você sabe que quando eu falo sobre isso Preste atenção Tem muita gente Tem muita gente que não sabe O que se passa Na vida dele Depois da morte Quantos creem na Bíblia? Quantos creem que você é um corpo Que tem uma alma E possui um espírito? Você crê? Então você crê errado Você não é um corpo E você não tem uma alma Eu vou deixar vocês murmurar Depois eu abro a Bíblia Para vocês Murmura à vontade Contra o pregador Fala Fala Que que é isso? Que que é esse dia? Ai murmura Depois você me pede perdão Você A minha vida inteira Irmãos Eu aprendi isso Eu sou um corpo Que possui uma alma E tem um espírito Você acha Quem acha que você tem uma alma? Antes de eu te ensinar Você continua achando Que você tem uma alma? Você tem poção Quem acha que você tem uma alma? Que pena Porque você não tem esse negócio não Vamos abrir a Bíblia Sagrada No livro do Gênesis Gênesis capítulo 2 E versículo 7 Eu vou provar para você Que você não tem uma alma E você vai entender O porquê desse fundamento meu De te ensinar isso aqui nessa noite Quem achou Quem achou diga amém Está lá na Bíblia E também no telão Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra E lhe soprou nas suas narinas E lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida E o homem passou o ar É a mesma coisa? Eu estava por aqui na igreja e o pastor disse É a mesma coisa Por quê? Eu tenho um carro e não sou um Ser uma alma É o mesmo que ter uma alma Qual é o sentido da palavra? Quando você crê que você é um corpo e tem uma alma Você está dizendo que o seu corpo é a vida e a alma é a veste A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra E lhe soprou nas suas narinas O fôlego de vida Vamos falar da morte Olha para mim Podemos colocar a palavra Fôlego de vida Como espírito Houve uma junção de fôlego de vida Olha para mim E a Bíblia Sagrada diz que o homem passou a ser Uma alma Você não vê na Bíblia Deus dizendo Vamos ganhar espíritos Você não vê na Bíblia Deus dizendo Vamos ganhar corpos Sabe qual o problema de você crer que você é um corpo? Que a maioria das pessoas pensam Que depois que morrem tudo acaba Eu estava no aeroporto Encontrei um moço muito famoso Eu fui falar de Jesus para ele E ele me disse Eu não quero isso A minha vida passa rápido Depois que morre tudo acaba Falei você está enganado Porque o que acaba é o seu corpo Mas a sua vida continua Isso que você chama de vida É um corpo passageiro Isso pode passar amanhã A sua vida não é essa veste A sua vida Segundo o que nós lemos aqui na Bíblia É a alma Quando você crer que você é um corpo E tem uma alma É como você assistir aquele filme do Ghost Quando você morre Sabe aquele fantasminha de dentro de você Aí você imagina Que sai aquele fantasminha e fica olhando para o corpo e dizendo Eu morri É assim? Não A nossa vida Não é esse corpo que você luta Mata ou morre por ele Que no carnaval As pessoas ficam loucas Fazem cirurgias Gastam dinheiro Por causa desse corpo A nossa vida é a alma E a alma Foi o que Jesus mandou Que fizéssemos Ide por todo mundo E pregai o Evangelho Quando a Bíblia Sagrada fala Ela não está falando de corpo físico Ela está falando de vida eterna Olha para mim A Bíblia Sagrada diz que quando o homem morre E a Bíblia chama isso de primeira morte E ele vai para o céu Ele sabe que ele morreu E sabe que foi para o céu Primeira coisa Uma pessoa quando morre Ela tem consciência que ela está morta Porque a alma É o centro da consciência É onde Está A sua razão Olha para mim É lá que você sabe Que você tem raiva Tem ira Tem medo Tem paixões Amor É a alma A primeira coisa que acontece Quando uma pessoa morre Ela continua a ter consciência O corpo dela morre Mas a sua consciência A sua vida Não Então morrer Ir para o céu E morrer Ir para o inferno É como mudar de endereço Você sabe que você foi para o céu E você sabe que você foi para o inferno Olha para mim Quem está me entendendo de gaminho? Então não acontece de você esquecer a sua vida Não acontece de você pensar Que tudo acaba depois que você morre Quando o homem morre vai para o céu A Bíblia diz que eles chegam lá e choram Sentem saudade Eles sabem que não vão ver mais a família Eles sabem que não verão mais os parentes A pessoa que ama Só que tem uma coisa para quem morre e vai para o céu O anjo E a Bíblia diz que lá vem esse anjo Enxuga dos seus olhos Ai E ele não se lembra de mais Nada Só tem um problema irmão Isso tem lá no céu No inferno Não tem esse anjo Lá no céu Tem gente que fala assim Ai meu pai está velando por mim lá no céu Conversa Ele nem sabe que você existe mais Se o céu não tivesse esse anjo Que fizesse todo crente Lavado e remito do sangue do cordeiro e esquecer O céu não seria um lugar de gozo Seria um lugar de gente atormentada Porque não existe lugar bom o suficiente Que exista o sentimento da saudade Eu estava em Frankfurt No aeroporto de Frankfurt Para ir para Curitiba Depois de ter ministrado Na Inglaterra O avião fez uma escala em Frankfurt Com o voo da Lufthansa E lá em Frankfurt Eu ia ficar 5 horas de escala Eu não sei o que aconteceu Naquela conexão Que eu acho que não esperaram E aí houve o famoso overbook na conexão Absurdo Sabe o que é overbook né As empresas tem o direito De vender um número X de passagem a mais Por sua segurança Assim como você tem direito De reservar uma passagem e não ir E as empresas serem prejudicadas Elas tem direito De venderem a mais E quando vendem a mais É a lei do mais forte Embarca o primeiro que chega Agora você imagina Eu brasileiro Na Alemanha Não fala alemão E o alemão odeia Falar inglês Imagina Dá para você imaginar Alguém diz O senhor Não pode embarcar Uma moça falou espanhol O senhor só pode ir daqui Dois dias Aí eu via Que eles começaram a dar É Fugiu a palavra Me ajuda aí Uma gratificação Para as pessoas Que foram prejudicadas Aí deram Dois mil e setecentos euros Multiplica por três Esse valor É muito dinheiro E mais hotel E os brasileiros Aceitaram Ficar tranquilos Mas eu vi alguns espanhóis Que entraram na fila E começaram a brigar Não, eu quero E não sei o que E eles estavam brigando Eu falei Mas por que eles estão brigando Vamos ganhar uma boa grana E ainda vamos viajar depois Resultado Eu fui na fila dos espanhóis E vi que estava dando certo Eles conseguiram viajar Depois de algumas horas E ainda tem indenização E eu comecei a fingir Rapaz, eu fui pro fight Eu também consegui a indenização E viajar Lógico que ele fez um tour Por Paris Ele foi Pronto Foi trinta horas de voo Mas valeu a pena Eu ganhei mil e oitocentos euros De indenização E ainda fiz a viagem Os brasileiros ficaram lá Depois de três dias viajar Porque não conseguiram brigar Não reclamaram por seus direitos Eu falei assim pra pessoa Nada paga a minha saudade Quando você fica fora de casa Vinte Vinte e cinco dias Uma pessoa pode chegar Pra você Eu te dou dez mil Pra você ficar mais dez dias Você não fica Se você é O cara família Mas não é dele Mas não rapaz Eu tenho um filho de sete anos de idade Eu tenho a mulher mais linda do mundo Tá cheirosa Esperando por mim De jeito nenhum Não fico Sabe por que irmãos? Porque o sentimento da saudade É um vazio Que só é preenchido Quando você é um mata Mata o que? A saudade Uma pessoa que morre E vai pro céu Lá ela não se lembra E não sente saudade O pai não sabe Que tem filho na terra A mãe não sabe Que tem filho Você não sabe Que tem esposa Deus faz a pessoa Se esquecer Só tem um problema Isso acontece Com aqueles Que lavaram As suas vestes No sangue do cordeiro Os lavados E remidos Justificados E restituídos São aqueles Que vão para o céu Mas ainda Um outro grupo De pessoas Que morrem E vão Para o inferno Escuta O homem só conhece A Deus De duas maneiras Olha pra mim O Deus Que se ira E o Deus Que se compadece Diga lá Diz mais alto O homem quando morre Só tem dois lugares Para ele ir Um é para o céu E o outro Para o inferno Não caia no engordo Do diabo Se você morrer Você vai para o purgatório Para a sua alma Ser purgada Para Deus pensar E põe duas moedinhas Para o barqueiro ainda Para Deus pensar Se você vai para o céu Purgatório A definição da palavra Purgatório É casa de pulga A Bíblia Sagrada Diz que é inferno Há de Seol Geena Traduzindo tudo Lugar de tormento Escute Quando a Bíblia fala Que lá é um lugar de tormento Ela não está apenas dizendo Que lá no inferno Toda hora vai ter um capetinho Arrancando pedaço Da sua carne O maior tormento De uma pessoa No inferno É a sua consciência É a pessoa Que sabe Que foi Para o inferno A primeira coisa Que vai acontecer Quando uma pessoa Morre e vai para o inferno Ela diz Eu estou no inferno Você vai levar Sua saudade Para o inferno Você vai levar A vontade De comer A vontade De estar em casa Tudo isso Vai para o inferno Porque não é Porque não é O seu corpo Que vai para lá É você É a alma Sabe por que é perigoso O crente Crer que ele é uma alma Desculpe Crer que ele tem uma alma Se você Se você crer que você tem uma alma Você consegue acreditar Que quando morre Tudo acaba A Bíblia diz que quando uma pessoa morre A alma é derramada no espírito E eles se fundem Seja para o céu Ou seja para o inferno Você terá consciência disso Não pense você Que depois da morte Tudo acaba A Bíblia fala de duas mortes A primeira morte É a morte do corpo E a segunda morte É a morte eterna Que é a morte da alma É quando todos serão condenados A Bíblia diz que vai chegar um dia Que grandes e pequenos mortos Irão se dobrar diante do rei Jesus No grande trono branco A Bíblia diz que esse dia É um dia que pecados ocultos Serão revelados Quando a Bíblia Sagrada Fala de grandes e pequenos mortos Ela não está falando de Pessoas altas e pessoas baixas Ela está falando do Barack Obama E desde o mendigo mais Terrível do mundo A pessoa mais insignificante Ou a pessoa mais conhecida Olhe para mim Alguém escreveu no Twitter O Twitter é o lugar para expressar opinião E disse Alguém tem que orar pelos cataclismos Terremotos Terremotos no mundo inteiro Catástrofes Cataclismos são desastres da natureza Que matam em massa Enchentes Temos que orar para Deus amenizar E eu escrevi no meu e disse Essa oração simplesmente não existe A igreja não tem que orar Para que terremotos não aconteçam A igreja não tem que orar Para que enchentes não aconteçam A igreja não tem que orar Para que menos pessoas Deixam de ter peste Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que isso iria acontecer A igreja tem que orar Pelos que sofrem Aí sim Mas não para que as catástrofes Ou cataclismos deixem de acontecer Escute bem Olhe para mim igreja Jesus Cristo está voltando Deus bradou do céu e disse Louco Essa noite Perderão a tua alma O que tens para oferecer E para quem será Escute isso Deus chama de louco E de irresponsável Quem não cuida da sua alma E não sabe para onde vai Para onde você vai Alguém vai morrer Essa semana Não tente bater na madeira Fazer o sinal da cruz Se benzer Você vai morrer Pode ser hoje Para onde você vai Deus está bradando E dizendo Para onde você vai Deus está dizendo Irresponsável É aquele que não sabe Para onde vai Eu quero concluir Essa mensagem Dizendo que Todo homem Quando morre Ele só vai Para dois lugares Ou céu Ou inferno Irão para o céu Aqueles que arrependem Dos seus pecados E lavar as suas vestes Lembra que eu disse Que a veste é o Diga o corpo Quando a Bíblia usa o termo Lavar as vestes Ela está falando Ela está falando De lavar o corpo Lavar as suas vestes Do sangue do cordeiro A Bíblia Sagrada Está dizendo Esses vão para o céu Esses irão Como a Bíblia diz Nascer de novo Jesus te chama Jesus te chama Nessa noite Para ir para o céu Jesus te chama Nessa noite Para ser salvo Ele está dizendo A Bíblia diz Que o plano de Deus É que nenhuma alma Se perca Ele tem salvação Para você Nessa noite Ele tem restauração Para você Nessa noite Mas em contrapartida A Bíblia diz Que irão para o inferno Aqueles que viveram Os moldes Desse mundo Se Deus quisesse Que você fosse Um fumante Ele teria feito Você nascer Com uma chaminé Ou com o nariz Aqui em cima Na primeira chuva Você morreria afogado Não importa o pecado Que você cometeu Não importa O que você fez O sangue De Jesus Cristo Ele purifica Nessa noite Sabe Alguém me disse Depois Estava pregando Essa mensagem No culto Alguém me disse Pastor Eu não acredito Em nada Que você pregou Porque você Não tem provas Você tem razão Se eu sabia Que eu podia Lhe processar Eu falei Eu sei O senhor Não consegue Provar nada Do que o senhor Falou Eu sei Eu olhei para ele E disse Vamos supor Que você Entra num avião E o piloto Diz Senhoras e senhores Esse avião Tem 90% De chance De chegar E 10% De chance De cair Você embarcaria Ele disse Não Vamos supor Que tudo Que eu preguei Tem apenas 10% De chance De ser verdade Você tem coragem De pagar Para ver Porque é um risco Eu lhe aconselho Nessa noite A não perder tempo E entregar A sua alma E sua vida A Jesus E ser salvo Ser salvo É isso Lavar as suas vestes No sangue Do cordeiro Quantos querem ser salvos? Eu quero Eu quero que todos Coloquem a mão No seu coração Toda igreja Cadê o Marçal Sugihara? Marçal Você viu que a banda nova Do David Tem alguns componentes Conhecidos Temos ali Temos ali o Kleber Lucas Temos o Marçal Que estava no teclado E o outro Eu esqueci Atenção Que é a judiada Normalmente vocês falam Assim não É para falar E temos o salsicha Na bateria Ele mandou falar Põe a mão Do seu coração Eu quero que toda a igreja Repita comigo Essa oração E diga Senhor Jesus Entra no meu coração E faça morada Na minha vida Perdoe os meus pecados Faça com que meu passado Seja jogado No mar do esquecimento Eu te aceito Como o único Suficiente Salvador Da minha vida A partir de hoje Eu sou Uma nova criatura Em Cristo Jesus E as coisas velhas Se passaram E tudo se fez Se você quer ir para o céu E não ir para o inferno A Bíblia Sagrada diz Olhe bem para mim Em Atos 16 e 29 diz Crede no Senhor Jesus Cristo E será salvo tu E a tua casa Jesus disse Eis que estou A porta e bato Se alguém abrir Eu entrarei E searei com ele E ele comigo Isso é entregar A sua alma E sua vida A Jesus E ser salvo Eu quero Eu quero chamar Eu quero chamar aqui A frente As pessoas Que querem ser salvas Que querem entregar A sua alma E a sua vida A Jesus E ir para o céu Aqueles que querem Aceitar a Jesus Cristo Como o único E suficiente Salvador Da sua vida E não querem Uma condenação eterna Mas sim Uma salvação eterna Eu quero que você Correndo Saia do seu lugar E venha à frente Para ser salvo Em nome de Jesus Venha para Jesus agora Venha para Jesus agora Venha para Jesus agora Jesus te ama Escute bem Talvez você diz Pastor eu tenho vícios Venha como você está Eu tenho uma promessa De fazer Quando você sair Do seu lugar E vir à frente Todos os vícios Irão sair Da sua vida Eu lhe garanto Que quando você Menos perceber Os vícios Sairão Quer um conselho meu? Saia E venha A Jesus agora Ele te ama Ele te ama Vem para Jesus Vem para Jesus Você que está desviado E quer voltar Para Jesus Aqui agora Saia do seu lugar E venha à frente Jesus te ama Querido Há muitas pessoas Desviadas aqui O Senhor me diz Saia do seu lugar E venha à frente Agora Venha Venha Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Há muita gente Há muita gente Há muita gente vindo Tem uma canção Que o David canta Para esse momento Que é maravilhosa Essa mesmo Quero ser Quero ser Quero ser como criança Te amar pelo que é Te amar pelo que é Voltar à inocência E acreditar e acreditar em ti Mas às vezes Mas às vezes sou Pela vontade de crescer Torno-me independente Cante alto Levante as suas mãos e cante Não posso viver Não posso viver É Senhor Não posso viver Senhor Não posso viver Não posso viver Cante Senhor Abraça-me Peça um abraço ao Senhor Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Com os teus braços de amor Abraça-me Cante Abraça-me 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 Com os teus braços de amor Escute bem Se você convidou alguém para estar aqui E essa pessoa precisa de Jesus Traga ela Você nunca vai perder um amigo por conduzi-lo a Jesus Ainda nesse culto aqui Ainda nesse culto aqui nós vamos ver muitos milagres Milagres impressionantes Mas quanto tempo dura uma cura Enquanto você viver Mas o milagre da sua alma Ou da salvação dela É eterno Mulher você quer que Deus transforme seu casamento? Comece por você Sai do seu lugar e venha a frente agora Venha para Jesus Você quer que os vícios saia da sua casa? Comece por você Sai do seu lugar e venha a frente agora Quero ser Como criança Vamos cantar de novo Enquanto as pessoas estão vindo Cante com paixão Te amar pelo amor Voltar a inocência É E acreditar em ti Mas as vezes Estou levado Mas as vezes estou levado Pela vontade de crescer Pela vontade de crescer Toto-me independente Cante com a sua alma Cante o mais alto que você puder Não posso viver Levante as mãos Chore para ele Peça um abraço Não posso viver Eu posso viver Eu posso viver Pudindo o teu amor Senhor Eu posso viver Pudindo o teu amor Senhor Eu posso viver Pudindo o teu amor Eu posso viver Eu posso viver Pudindo o teu amor Não posso viver Pudindo o teu amor Amo, meu Senhor, não posso me ver, não te lembrei, abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me. Oh, oh, abraça-me, 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 abraça-me. Oh, abraça-me, 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 abra Mas agora é o momento mais importante de todos Que é o momento da salvação da sua alma Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Senhor, nós oramos por essas amadas e preciosas pessoas aqui à frente Que elas encontrem a salvação agora É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém Qual é o problema neurológico que ela tem? Ela está quanto tempo sem andar por causa desse problema motor? Então, vem Dez anos A senhora quer sair daqui hoje andando sozinha Dez anos que essa senhora não anda Só é esposa É ele que está dizendo, não sou eu Qual o nome da doença que eu nem consigo repetir Mas só vê que hoje Pela ir para casa andando sozinha Não me lembro a última vez que aqui estivemos O último edifício antes da canção E o garotinho que nunca tinha andado na vida, né pastor Nau? Ele está andando para lá e para cá Foi no encontro dos quatro Olha para mim a senhora A senhora crê que nesse lugar há homens e mulheres de Deus Só crê que o pastor Nau é o nome de Deus Só crê que o pastor Luiz é o nome de Deus A senhora crê que eu sou o nome de Deus Essa igreja é de Deus Se a senhora crê em tudo isso Eu diga em nome de Jesus Levanta e anda A senhora crê que eu sou o nome de Deus A senhora crê que eu sou o nome de Deus Então vem, vem com Tua glória Dez anos sem andar Abre o céu, Senhor Ela vai se equilibrar E enche-nos com Tua glória Então vem, vem com Tua glória Então vem, vem com Tua glória Deixa a glória Deixa a glória de Deus Levante as duas mãos Levante as duas mãos Levante as duas mãos A senhora quer falar? A senhora quer falar? Do joelho pra baixo era pobre Do joelho pra baixo era pobre Dez anos sem andar Dez anos sem andar Ela falou pra mim aqui Que assim Sozinha do Jecatá Dez anos só não anda assim Sozinha Seis anos E há seis anos Parou de idade Isso mesmo Com a mesma doença Traz isso tudo aqui Vai ser a família inteira curada Até domingo A glória de Deus Está nesse lugar Você está com mais pra mim Que ela Só no dedinho A água A água A água Esse céu se abriu aqui Nessa noite Ei, ei Te abriu aqui Então vem Então vem Então vem Vem com a tua mão Amém Vem com a tua mão Amém Vem com a tua mão Ele nasceu Oi 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 Ele não tem voz Ele não tem voz Então esse é Então esse é assunto E aí É É Ah Ele era mudo também, né? Escuta, 90% dos surdos não falam, porque não ouvem, mas não são mudos. Ele era surdo e mudo. Então, ele não falava, porque ele era mudo. Oi! Ele está ouvindo, ó, diga. Ele era mudo. Diga, mamãe. Glorifique o seu mamãe! Glor! Peça a glória e não vem! Peça! Então, vem, vem com Tua glória. Então, vem, vem com Tua glória. Abre os céus! Abre os céus, Senhor! Vem, vem com Tua glória e não 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 vem com Tua o que é valor? Jesus olha isso Jesus está aprendendo a falar agora você está ouvindo de como pergunta para ele se está ouvindo você está ouvindo? bom? esse aqui e esse agora deu para entender esse aqui e esse vamos entender ele agora esse esse agora a gente tirou a dúvida Jesus é é Deus que faz um like pela metade gente o menino não falava está falando está ouvindo de ouvido Jesus está ouvindo também não o pastor não estava falando é importante que ele não falava esse menino ele não era aquele aquele cara igual o famoso mudinho ele era você entendia mas agora ele vai aprender a quem nasceu falando ele levanta a mão todo mundo é feio ai ai está cansado as pernas diga eu vou ó o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte o senhor ensina ele a falar a gente vai ter até domingo tá bom? vamos bater palma para Jesus o que que aconteceu com o senhor? está aí o tamanho que é o câncer só sente ela tem um câncer lúter no crente e ela sente quem crê que pode se unir agora? quem crê? a senhora é da onde? existe duas maneiras de uma pessoa detectar o exame científico o exame clínico o exame clínico é perceptível pelo nó e pela visão a senhora vai fazer a sua clínica toca no câncer aí agora diga se você está aí está aí o senhor está sentindo ele se eu orar para a senhora se a senhora tocar e não sentir ele significa que aí o senhor vai lá e faz o exame e traz para nós para confirmar se não tiver aí só tocar e não achar Jesus se o senhor não achar Jesus por um só crê ele vai subir agora só tem fé põe a mão só não comprima se comprima depois olha que aperta pode ser que suma um pouco e volta estenda as mãos que tamanho que alcança faz assim com a mão as alcanças assim assim o tamanho de uma laranja laranja aquele irmão galego né pronto só tem fé abre a boca eu vou soprar pode acontecer da sua sentiância ele põe para fora pode acontecer e ele subir sem só gritar mas acontece que cuspe ele para fora é passou a usar pode acontecer se sentir ânsia põe para fora que ele vai pular para fora se não sentir ele vai subir de qualquer maneira estenda as mãos oi 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 E pelo poder de Deus Agora Agora Demônio do câncer Eu te ordeno Que sã Glorificam! Glorifica mais alto, igreja! Aqui, aqui! É para eu, Zé Mané? Tô brincando, é brincar, pia. É que eu faço uma coisa, eu começo a ficar emocionado. A minha maneira de reagir é de outro jeito, é brincar, pia. O que você está achando? Eu sei que a pergunta é óbvia, mas eu sou obrigado a perguntar para quem tem crente, enquanto eu não traçou a história. Só procurou e não achou, era grande. Mas tu não está na unha. Tu não está na unha. Sumiu tudo. Só tem certeza. Isso é certo. Eu sou meu. Um minuto glorificando o nome do Senhor, gente. Um minuto exato de glorificação. E exalta o céu ao nome de Jesus. Espírito surdo, eu falo com você agora em nome de Jesus Cristo. Quantos anos que era assim? Desde que nasceu. Agora você fica lá. Pergunta para ele. Pergunta alguma coisa para ele. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Luiz. Você quer testar? Você quer testar? Vai, então faz o teste. Vai. Silêncio. Então, você pergunta para ele. Vai lá. Qualquer coisa. Qual é o seu nome? Luiz? Luiz. Levanta a mão direita. Levanta a mão direita. Levanta a mão. Não abaixa. Não abaixa. Agora abaixa só a esquerda. A direita. Agora é certo. São muitos anos sem ouvir. Aí a dicção vai perdendo, né? Então, fala direito agora, Luiz. Eu. Eu. Estou. 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 Ouvindo. Ouvindo. Vou precisar aí que abre. Ela está lá. Então, se ela estiver atrás de alguma coisa, nem assim ele vai ver. Vem cá, você. Onde você chorou, porque eu não orei por você, né? O que eu falei para você? Que eu pude voltar. Desanimado. Que ainda tinha mais outros dias para Jesus curar, né? É. É isso? É. Então, tá. Você quer enxergar a sua mãe? Sua mãe está na distância. Segundo ela, você não veria ela, certo? Certo. Então, significa que se eu orar por você, você vê a sua mãe, você foi? Curado. Curado. Quem crê? Crê. Deus te abrança. Ó, estão na frente aí. Como é que ele vai ver a mãe? Estão na frente. Estão na frente. Você sabe que... Quantos anos você tem? Onze. E o seu time? Ah, eu não gosto muito de futebol. Conversa, hein? Você sabe que eu sou São Paulino, você deve ser corintiano, você falou isso. Só para parar, quem mandou? Ei. Ó, quando você abrir o olho, você não vai até a sua mãe, você só aponte a mão onde ela está. Tá bom? Você crê que Jesus te curou? Abre os olhos e enxerga. Fecha o olho de novo. Ele está curado, gente? Não. Se ele estivesse enxergando, a primeira reação dele era apontar a mão. Vou orar de novo, estenda as mãos. Ele o procurou. Você está vendo a mãe? Está ali, pronto. Isso é cura. Um Deus não tem meio termo, é ou não é? Quando eu orar, você procura a mãe, aponte a mão e faça isso com fé e convicção. Você vai vê-la. Você não vai pensar que viu. Vai vê-la. Amém? Doença na vista dele. Eu te ordeno pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cadê a sua mãe? Glorifica o nome dele! Eu te ordeno pelo amor de Deus. Tenha anunciado o evangelho na cidade. Meu Deus A mãe está dizendo que ela não lia A mãe está dizendo que ela não lia Aqui Ele não lia Nem com óculos Nem só estava falando agora Quanto mais sem Oh Forte Forte O câncer era desse tamanho, segundo ela Vai lá, procura Ela disse, pastor, eu já estou curada Então procura Vamos deixar ela procurar e ver, né Isso aqui, gente, é um exame clínico, viu Para quem não sabe Cadê? Cadê o câncer? Cadê? Cadê? Sumiu? Sumiu, mãe? Glorifica Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tem fé Tem fé Todas essas pessoas que a gente fez aqui o exame Chamado exame clínico Faça o exame Traga, viu? É necessário fazer o exame científico Na mão da senhora Qual o câncer? Só tem fé? Tem fé Quem trouxe a senhora Foi uma senhora Ela é Mãe de um colega Do meu filho Ok Pai, eu libero a cura agora Câncer Eu te ordeno em nome de Jesus Pelo poder de Deus Agora eu faço o seguinte Vai lá, procura Ah? Não posso sentir nada não Sumiu? Parece Parece? Então procura de novo Não pode ter dúvida Vai lá, aperta Vê se tu tá na unha Tá curada? Tô curada Em nome do Senhor Aquela senhora é o que da senhora? Filha Filha Só não abre o olho Gente, deixa eu falar uma coisa séria pra vocês Em nenhum momento Sou eu que tô aqui dizendo que as pessoas são curadas Aqui tem câmeras filmando É uma irresponsabilidade minha A pessoa é curada Tem gente maldosa Sempre é a família que diz Tá ali a filha, mãe e tal A gente tem que ter consciência Por isso que eu exijo que tem alguém da família Eles que conhecem Eu não é Estenda as mãos pra essa senhora Há quanto tempo ela tá cega? Dez Dez anos a filha tá falando ali Estenda as mãos Ela ficou o que? É catarata? Diabete e catarata Pai, eu libero a cura e o milagre agora Que ela passa a enxergar agora Pelo poder do nome de Jesus Que o milagre aconteça nesse momento Quando a senhora abrir o olho Aí ela não vê a senhora Não veria, né? Só procura só a filha, tá bom? Quando vê a filha Aponte o dedo onde ela tá E vai até ela Tá bom? Agora Aleluia! 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 Olha o que Jesus fez, vem aqui filha, ela nasceu surda, nunca ouviu na vida, nunca ouviu na vida, é isso que você falou bem? E nunca falou Oi? 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 Testemunha aí, tem gente curada aí ó, começa a pegar testemunho, tá ouvindo agora? Começa a pegar testemunho aí, há uma unção de milagre aqui irmão, não sei se você subir aqui não Oi? 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 Oi Glória a Deus! 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 Quanto tempo só não anda? Onze anos Olha pra mim Jesus está aqui Jesus está aqui Ele é poderoso Se Jesus é poderoso Fica em pé Estão levando Onze anos sem andar, vem Não pense em segurar, vem Aqui Vem Onze anos Não vai cair não Vem Aqui pra mim A chá não vai cair Se é só pensar em cair, só cai Se cair do chão não passa Então agora, olha pra mim Onze anos só está sem andar Olha lá pra frente E não olha pro chão Apluma o corpo Arruma o corpo Entendeu? Como certo Deus Eu sou de só arrumar o corpo Aí, pronto Agora olha bem como o sol vai andar Aqui Parou E aqui Aqui Parou Onze anos sem andar Porque é devagar Vai até lá Lógico Vai Aí Aí Onze anos sem andar Então agora olha bem como o sol vai andar E ao poder Seja o louvor Adore sem parar Seja a honra Seja a glória